Deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para ter mil anos de muita sorte! Prontinho, postei mais um vídeo Eu estou aqui pra te ver sorrindo Mas não se esqueça de fazer sua parte Tem que se inscrever e deixar o seu like Pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Ju e esse é mais um vídeo aqui no meu canal E hoje pessoal, olha só o que eu encontrei aqui no Roblox Um mapa novo cheio de novas histórias de terror Gente, sim! Eu sei que vocês aí do meu canal adoram histórias de terror Então eu estou aqui pra trazer muita novidade Muita história de terror nova pra eu ir contando pra vocês Então eu espero que vocês já tenham feito o desafio no começo desse vídeo Que é muito importante que vocês façam E agora a gente tem que escolher a história que a gente vai contar Bom, a primeira história que eu quero contar pra vocês é essa daqui The Dog Killers Cachorros malvados Os cachorros assassinos, pessoal Mas esse cachorrinho aqui tá muito fofinho Ele não tá com cara de malvado não Vocês acham que ele tá? Mas esse mapa também tem algumas surpresas, ó A gente pode escolher a história que a gente quer contar, ó Deslizando muito rápido E passando por todas as histórias, ó Eu posso escolher aqui É o que eu quiser, eu paro e conto pra vocês Mas eu preferi começar com essa aqui dos cachorros E depois a gente escolhe aqui qual é a outra que a gente vai contar É muito importante que vocês assistam até o final Pra eu não ficar com medo Pra eu ter muita coragem de contar essas histórias pra vocês, tá? Então vamos lá The Dog Killers Ai, esse lindo dia Tá muito lindo mesmo, não é, pessoal? Esse dia tá lindo demais É um lindo dia Três amigos disseram isso passeando com os seus cachorros gigantes Ok, tem três amigos no parque com os cachorros E eles estão distraídos, conversando A garotinha disse Olha só pra essas flores, que legal Então, a cachorra pegou a flor do jardim E a garota disse Daisy, o que você está fazendo? Não é pra pegar as flores Aí, todos começaram a pegar as flores Os cachorros começaram a pegar as flores E os donos, muito bravos Os donos começaram a falar Ei, cachorros, não façam isso Não façam isso Nós estamos muito bravos com vocês Vocês não podem fazer isso De jeito nenhum Não façam isso Tudo bem Aí eles começaram a arrancar todas as flores bonitas do jardim mesmo Os donos já não conseguiam mais controlar eles Tudo bem, né? Então... Eles... Eles pegaram as flores e... Tá, eles não entenderam Os donos não entenderam o que eles fizeram O que vocês estão aprontando, hein? Disseram os donos para os cachorros Eles estão muito sem entender Os cachorros estão voltando para perto deles Mas eles não estão entendendo Porque os cachorros voltaram olhando bem assim pra cara deles Voltaram juntos um com o outro em fileira E estão indo assim Em direção aos seus donos Primeiro eles destruíram todas as flores E agora eles estão indo para os seus donos De um jeito estranho Meu Deus! Os cachorros são malvados e assassinos Eles estão mordendo os próprios donos Olha só como essa aqui começou a sangrar, pessoal Será que tinha alguma poção mágica dentro da flor Que eles comeram pra eles ficarem desse jeito? Olha, eles mataram os seus donos São cachorros assassinos Aí, depois de um tempo Outras duas crianças visitaram o jardim E disseram que era um lugar muito legal Só que aí os cachorros apareceram E eles estão olhando para as crianças E eles estão comendo as crianças agora Igual fizeram com os seus donos Mas eu acho que eu entendi o que aconteceu Toda pessoa que morre Vira um cachorro Que horror, pessoal! Eles estão atacando todas as pessoas Que vão para o parque Olha só! Mais duas pessoas foram mortas pelos cachorros E esse cara é o que comanda tudo Ha, 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 ha! Os meus cachorros fizeram um bom trabalho Que horror, gente! Que horror! Eram cachorros assassinos Que transformavam as pessoas em outros cachorros também Até eles terem um exército gigante de cachorros Meu Deus do céu E agora? E agora? Qual é a história que nós vamos contar, galera? Eu acho que a gente pode ir naquela história Que a gente gosta bastante Que é a história do Slenderman O que será que o Slenderman vai aprontar nessa história? Porque a cada mapa que nós visitamos A história do Slenderman é diferente E eu estou muito curiosa Para saber qual é a história do Slenderman Dentro desse mapa E vocês, galera? Vamos ver essa história? Ok! Tem uns garotinhos conversando E um deles disse E aí, pessoal? Bora acampar? Vamos fazer um acampamento? Está todo mundo de férias Vamos acampar aqui na floresta Vai ser divertido Vai ser maneiro E ali no fundo Tem uma placa dizendo Cuidado! O Slenderman mora nessa floresta Mas eu acho que os meninos não viram, né? Que o Slenderman está nessa floresta Ok! Eles perceberam a placa Ei! Eu acho que você não deveria querer acampar aqui, né, amigo? Porque tem uma placa escrita Cuidado, Slenderman! Só que aí o amigo disse Ai, para! Isso com certeza é mentira Porque as pessoas não querem assustar as outras Foi qualquer pessoa que escreveu isso aí Não tem Slenderman nenhum aqui, não Tudo bem! Tudo bem! Ai, o amigo disse Ai, esqueçam essas placas aí O que é que nós estamos esperando? Vamos montar a barraca E começar o nosso acampamento Então, eles montaram as barracas E eu acho que não era mentira, galera Porque olha só quem está ali atrás Quem está ali atrás É o Slenderman! Sim! O Slenderman está bem ali atrás O Slenderman, ele é perigoso Mas os meninos não perceberam Eles continuaram o acampamento deles Só que então Acabou a brincadeira deles Já passou um tempão E eles estavam com sono Eles estavam cansados E decidiram dormir Então, um disse boa noite para o outro E eles dormiram Olha, está cada um dentro da sua barraquinha Dormindo tranquilamente Mal sabem eles quem está aqui nessa floresta E olha quem chegou aqui nessa floresta O Slenderman! Ele chegou Ele chegou e eu acho que ele vai entrar em ação Ele vai entrar na primeira barraca E vai atacar o primeiro menino Oh, no outro dia Bom dia, pessoal! Menos para aquele cara ali da barraca Porque o que aconteceu? O Slenderman entrou lá E pegou ele Então eles estão procurando o menino Mas espera Eles perceberam e disseram Aquilo ali na barraca dele é sangue? Então Não deu tempo O Slenderman apareceu de novo E pegou mais um amigo E agora só restava o último Ele não entendia porque os seus amigos estavam desaparecendo Até que uma carta apareceu para ele E ele recebeu uma carta que estava escrito Corra! É o Slenderman! Ele vai matar você! Quê? O Slenderman é de verdade? Ele matou os meus amigos? E o Slenderman estava bem ali Atrás dele No outro dia Chegaram duas meninas Nossa! A gente caminhou muito para chegar até aqui E escutamos um barulho estranho, né? Mas olha Alguém esqueceu as barracas aqui Aquilo é sangue nas barracas? Nossa! Isso é muito estranho! É sangue mesmo! Eu não acredito Eles vieram acampar no lugar errado Eles vieram nesse lugar que tem o Slenderman Já está explicado por que tem sangue aqui nessas barracas As meninas foram espertas, pessoal Elas viram que era o Slenderman que estava ali naquelas barracas Tudo bem? Tudo bem? Elas entraram na barraca então Para ver o que realmente tinha acontecido, né? Era a única coisa a se fazer Então elas entraram E cadê elas? Oh não! Elas entraram para ver o que tinha acontecido Mas o Slenderman foi mais rápido Ele chegou Ele chegou Ele chegou para atacá-las Ele atacou uma menina E depois a menina foi mais rápida Ela não ia deixar o Slenderman atacá-la Ela disse Fique aí atrás Ou se não eu te mato Disse ela Então Ela chegou e atacou o Slenderman O Slenderman desapareceu Eu acho que eu matei ele Disse ela Até tossi aqui Estou emocionante Eu preciso contar isso para a polícia Disse a garota E o Slenderman Ele nunca morreu Ele apenas desapareceu Para aquela menina pensar que tinham matado Mas ele continuou aparecendo na floresta E atacando todas as crianças do acampamento Nossa Essa história está de parabéns É muito legal essa história Eu gostei bastante pessoal Não sei vocês É uma história bem diferente De todas as outras histórias de Slenderman que tem Nossa eu gostei muito E vocês de casa Você gostou dessa história? Se você gostou Deixe o like nesse vídeo Comente aí qual história Se você gostou mais A do cachorro Ou a do Slenderman E é isso gente Um beijão E até o próximo Tchau tchau Tchau